Recuperação. O Atlético entra em campo neste sábado, 4h20 da tarde, no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, buscando a primeira vitória fora de casa. Isso ainda não aconteceu. E o pior é que o time, se perder, pode cair para a zona de rebaixamento, a zona temida deste campeonato brasileiro. Por isso, pressão redobrada e como atuar? E sobreviver diante da pressão. Olha, a gente vem sempre conversando, o grupo. Sabemos que é difícil ganhar fora de casa, mas a gente sempre está buscando. A gente buscou contra o Havaí, acabamos tomando a virada. Então, a gente sempre está conversando, mas é um adversário difícil de enfrentar, o Verdencio, ainda mais fora de casa. Mas a gente, sem dúvida nenhuma, já vem sabendo que a gente fez um bom primeiro tempo. Vamos levar contra o Verdencio esse primeiro tempo que a gente fez contra o Havaí, para a gente sair com a vitória fora de casa. Com a saída do meio-campista Fábio Lima, o Atlético busca outro jogador para a posição. A bola da vez é o meio-campista Andrezinho, jogador que se destacou no Jota Malusselli, no interior do Paraná, e que foi para o futebol português. Por enquanto, não é oficial, mas o Atlético quer sim um meia para a sequência do campeonato brasileiro.